Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada, e hoje eu vou falar aqui pra vocês, mostrar aqui pra vocês um easter egg que tem aqui no Destiny e, mano, é muito descarado, nenhum dos desenhos que eu mais assisti, vamos dizer assim, quando eu era mais novo, mas enfim, é sobre uma arma e sobre um desenho. Vamos lá. A referência que o Destiny pegou foi de um desenho animado, foi uma homenagem ou foi uma referência, o colocado de propósito, enfim, vamos aqui mostrar pra vocês. A arma essa aí que tá de fundo aí pra vocês, cólera do dragão. Então, esse cólera do dragão, pra quem conhece aí os animos aí, vai aí relacionar diretamente a arma aos cabeleireiros do zodíaco ou sante ceia, como era conhecido também. Você pode ver que a descrição é mais estampada ainda, que era referente à força dos inimigos lá, quando eles usavam, por exemplo, você assiste aí um Dragon Ball, aí ele fala sobre Ki, outro fala sobre Chi, que são as forças aí. E no cavaleiro do zodíaco era chamado de Cosmo, e como vocês estão vendo aí, libere a energia do seu Cosmo, é a descrição ali da arma. Então, é bem uma referência mesmo, e esse cólera do dragão era referente a um personagem que tinha, o nome dele era Shiryu, e ele soltava, ele era o cavaleiro do dragão, justamente, e soltava um poder lá e falava cólera do dragão e tal. Eu vou ler aqui pra vocês um pouco do Wikipedia, falar sobre o cavaleiro do zodíaco, caso vocês queiram saber mais um pouco, é só dar uma pesquisada um pouco melhor no Wikipedia e nos Google da vida, né? Vamos aqui, ó, Sanseya, conhecido nos países lusofonos, como os Cavaleiros do Zodíaco, é uma série japonesa de mangá, escrita e ilustrada por Masami Kuromada, publicada na revista Weekly Shonen Jump, de 1986 a 1990, e adaptada para anime, pela Toei Animation, de 1986 a 1989. A história mostra cinco guerreiros místicos, chamados de Cavaleiros, ou Santos, no original, que lutam vestindo armaduras, ou Clotes, sagradas baseadas nas diversas constelações que protegem cada um dos guerreiros. Os Cavaleiros têm como missão defender a reencarnação da deusa grega Atena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo, que pretendem dominar a Terra. E aí, como vocês estão vendo, galera, é basicamente isso mesmo, é um easter egg aí, uma referência ao Cavaleiros do Zodíaco, sim, essa arma, veio na nova DLC, como vocês viram, é uma bazuca, e eu vou deixar aí de fundo aí, um videozinho que eu peguei aí na web, aí no YouTube mesmo, sobre o Shiryu, ele soltando o poder pra vocês dar uma olhada, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like ali, se possível, se inscreva no canal, moleque, valeu, falou, zi, uuuuuh! Nunca muda, se você não é capaz de vê-la, não tem o direito de usar a armadura de ouro. Eu vou te mostrar uma coisa. Cólera do dragão! Isso é muito potente. Que cosmo energia poderosa. Então esse é o Cólera do Dragão? Cólera do Dragão? Cólera do Dragão?